A audiência foi presidida pelo vereador Valdemar Lemes Filho e a mesa composta pela secretária de turismo Durselena de Gouveia, pelo presidente do Conselho do Patrimônio Cultural Osmero Pellegrinelli e por Denis Esteves, presidente do Instituto Memória do Trem, que fez uso da palavra na tribuna. Também fizeram parte da mesa Tereza Mesquita, diretora da escola que faz parte do movimento para a reativação da ferrovia e o jornalista Rubens Caruso, que começou o movimento. Visando a Copa do Mundo e as Olimpíadas, o governo federal disponibiliza uma verba de 500 milhões de reais aos municípios interessados em reativar a linha férrea. Um estudo não oficial estima que para reativar o trem turístico de Poços serão necessários cerca de 8 milhões e meio de reais. Já houve por parte da sociedade civil organizada uma conversa com o prefeito municipal, buscando aí ou tentando estimular a Prefeitura de Poços de Caulas para que ela possa aderir a esse processo, a esse programa. Mas ainda não houve por parte do Executivo Municipal ainda nenhuma ação efetiva no sentido de se apresentar junto ao Ministério do Turismo um projeto que possa viabilizar para o nosso município a reativação da linha férrea de Poços de Caulas. O plenário ficou lotado. Entre os presentes estava Álvaro. Ele faz parte do movimento Poços na Linha, que teve início mobilizando formadores de opiniões nas redes sociais. O ano passado o Rubens Caruso, jornalista que está já há dois ou três anos pesquisando o assunto para voltar ao trem, foi fazer uma palestra na escola dos meus filhos. E a escola abraçou a ideia de fazer uma campanha para a reativação do trem e eu entrei nessa mesmo de corpo e alma. O ramal de caudas, nome dado quando inaugurado em 1886, foi ativado para trazer mercadorias da região de São João da Boa Vista a Poços. Ainda é o único de todos os ramais da Mogiana que permanece ativo até hoje por causa do transporte de minério de alumínio da estação de Bauxita. Os trens de passageiros circularam pela linha até 1976 e até meados dos anos 90, um trem turístico percorreu o ramal. Mas hoje já não existe mais e os trilhos do trecho do terminal de Poços foram retirados. Todos os setores da sociedade são a favor do trem turístico. Entretanto, nosso otimismo às vezes ele entra em contradição aí porque tem muita gente ainda que não entende a importância que o trem turístico vai ter para a cidade chegando até o centro da cidade. Vai melhorar a condição de turismo de Poços e aqui tem as condições para a volta de um trem, para uma linha férrea. Tchau. 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 Tchau.